Fala galera o que que está falando a gente aqui para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de BraxFoot 2017 galera e é isso galera para entender a vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilhe no vídeo do céu galera de hoje seus amigos galera no último vídeo a gente foi mal é fomos muito mal a gente foi eliminado na Copa do Rio aqui para a equipe do Real Madrid a gente não é praticamente ia estar muito difícil o jogo a gente ainda conseguiu com a menos aí chegar nos pênaltis ali contra a equipe do Real Madrid e a gente foi eliminado nos pênaltis 4 a 2 nos pênaltis foi uma briga boa lá nos pênaltis contra eles mas a gente não conseguiu passar para a próxima fase a pegar a equipe do Real Deportivo e a gente foi eliminado mas aqui na liga a gente está bem na liga estamos ali brigando aqui tentando aqui brincando aqui para entrar para entrar nesse G4 e bora tentar entrar G4 galera nessa final aqui eu não sei se eu vou permanecer aqui ainda na equipe do Málaga ou vou para outra equipe o que vocês acham? permaneço aqui tenta com a UEFA Champions League ou vou para outra equipe na próxima temporada então deixa sugestões aí para ver que os jogos a gente vai pegar aqui ó a equipe do Alconco depois vem a equipe do Las Palmas depois vem o Real Betis e por último a equipe do Levante então vamos que vamos aí fazer esses quatro jogos além bora ver aqui nossa equipe se tem alguns jogadores aqui para fazer uma mudança vou deixar aqui primeiro de branco questão ali de amarelo e isso aí vai ser nosso time galera bora ver se a gente consegue ali a vitória contra a equipe do Alconco vai ser fora de casa vai ser um jogo difícil bora ali para ver que a gente consegue vamos que vamos deixar a mesma tática ali que a gente foi lá contra o Real Madrid e esse é aquela fã que vamos ali contra a equipe do Alconco ali ó 0 a 0 por enquanto bora ver se a gente consegue essa vitória jogando fora de casa ali ó 0 a 0 por enquanto bora ver que nosso desempenho a gente só deu 4x8 contra 6 com 50 e 8 pós-posta de bola ali nossa ele está mal heim vai estar muito mal no jogo agora vê se a gente melhora aí nesse segundo tempo time bora ver se a gente melhora aí nesse segundo tempo bora vê se a gente melhora aí nesse segundo tempo vamos que vamos ali contra a equipe deles não pode rosa deu uma melhorada ali gente deu alí 9x8 contra 8 deles ali bora fazer uma mudança aqui na lateral vou botar aqui o Rosales aqui no time eu acho que é só essa mudança galera e botar aqui resto o resto do time, demasar a marcação então vou botar o resto aqui no time, Fanko Bum, parece a gente já tentou do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do Alconcobom, bora fazer o gol da vitória o jogo já não consegue a vitória ali, ficamos aí no empate ali contra a equipe dele nossa, 0 a 0 no jogo ali, a gente jogou bem, a gente jogou bem no segundo tempo mas não foi o suficiente para a gente fazer o gol da vitória bora pegar agora a equipe, bora vir aqui, contra quem vai ser, deixa eu pular aqui ó vai ser contra a equipe do Las Palmas ali ó, tem aqui um time querendo aqui emprestado aqui o nosso jogador que a gente subiu da base então bora emprestar ali para a equipe do Montepleer então bora pegar agora a equipe do Las Palmas, temos o desfalco aqui ali e temos o desfalco aqui na saga, tá suspenso aqui, 3 gatões amarelos aqui ó pela 9 aqui, então a gente vai ter que botar aqui, muito improvisado ah não improvisado né, que a gente tem aqui ó, temos aqui Gaston Rulli e temos aqui ó, Santiago Buena, mas vou botar aqui Gaston Rulli porque ele joga pela esquerda e esse Santiago não joga pela esquerda deixa assim, vamos ali contra a equipe do Las Palmas, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó o Las Palmas está ali em décimo seto colocado com 21 pontos hein, rapaz, ninguém ganha esse jogo ali e a gente cai ali em uma posição, estamos agora em sétimo colocado ali com 32 pontos bora dar um jogo ali para a gente para 35 pontos, bora tentar pegar já uma boa vitória ali contra ele vou deixar de branco ainda novamente e esse cara, vamos que vamos ali contra a equipe do Las Palmas ali ó, 0x0 por enquanto time bora fazer o dano, nossa, bora fazer pênalti nossa, 2x0, ainda tem um pênalti aqui para a gente bora botar aqui pelote, bora botar pelote aí para bater esse pênalti bora ver se ele consegue ali fazer o gol ali, então empate, bora arrumar esse empate ali uma bomba, isso tudo faz aqui, bora, bora Tina, agora empate o jogo empate o jogo, a gente deu a calma, não conseguiu esse empate, já tem um a menos em campo ali esse ali, bora fazer uma mudança aqui, não, deixa aí mais um pouco fã, vamos aí, para esse segundo tempo, acho que nossa, mas a gente sofreu mais um gol, bora continua aqui, tá ali com um a menos em campo, vou deixar novamente aí pelote ali bora bater o pênalti para a gente, 3x1 ali para a equipe do Las Palmas e bora fazer uma mudança aqui, bora fazer uma mudança, a gente consegue ali diminuir bora fazer uma mudança aqui na lateral, vou botar aqui ó, Rosales aqui no time e vou botar aqui, Rachel aqui no meu campo e no ataque, hum, no meu campo, eu acho que vou mudar no meu campo tem, deixa eu ver, vou botar aqui José Rodrigues aqui ó é só essa mudança aí, fã, que vão empate certinho do jogo ali 3x12 ali para aqui, a gente consegue empate, bora virar o jogo de nossa, mais um empate mais um empate, a gente só faz empate agora, nossa, agora eu acho que nossa equipe, sentiu aí a gente ser eliminado ali, da copa mas o empreste ali, nosso outro zagueiro nosso outro lateral ali, que tá nossa equipe, e a gente tá até vindo ali ó, 259 mil, hein tá mal demais aí, a gente só faz ali despincar agora, hein nessa reta final, então bora jogar aqui de amarelo agora ali contra a equipe do Real Petters, e eu vou deixar a mesma equipe não tem muito o que fazer, bora pra esse jogo bora, vou fazer uma decisão, vou botar aqui esse José Rodrigues aqui no time e eu acho que é só essa mudança ali, e vou botar aqui pra vender, vou botar pra vender esse Matias Velazquez aqui porque ele não vem jogando nossa equipe e a gente tem que contratar, não, não, vou deixar aí acabar o contrato dele, o contrato dele vai acabar dia 20, nossa só ano que vem, só ano que vem acaba o contrato dele, então é, não vai valer a pena, se a gente vai vender ele a gente vai perder tiro, então vou deixar ali vamo que vamo ali contra a equipe do Real Petters ali, vou deixar ali pelo meio o jogo vai ser fora de casa vamo que vamo ali contra a equipe ali do Real Petters 0x0, 0x0 para a gente começou bem, começamos bem ali com Denis Soares ali, bora ver 5x8 contra 5, eles estão ali com um pouco mais ali, posso agora com 40, com 54 mas beleza, bora dar uma olhadinha aqui ó, nosso time não tá com sato, tá jogando bem aqui José Rodrigues, então vamo que vamo aí para esse segundo tempo com a Sara ali pra xingar a bolsa, Sara Alessandro Ramirez ali, faz mais um golzinho pra gente bora fazer uma mudança na lateral bota aqui ó, esse Rosales aqui e bora fazer uma mudança aqui no ataque aqui ó, Josefa aqui no time bora ali pro restante jogo, mudar aqui de lado com, com Velote aqui ó ali, e eu acho que é é, vou botar também resto aqui no meu campo ali, para fortalecer mais ali nossa bola, vocês tem muito nosso empate jogo e a gente fica novamente, nossa que que é isso 3 empate seguido como assim galera, como assim que como é que tá a possibilidade de acontecer uma coisa dessa, não tem não tem, será que vai empatar de novo aí contra a equipe do Elefante galera, então acho que eu vou mudar a formação em, vamos mudar a formação não tá dando certo ali, mais essa formação ali, contra essa equipe então bora botar aqui no 4-4-2 bora ver se a gente consegue ali melhorar nosso desempenho e bora fazer um desenho no campo, não vou deixar assim vamo ali contra a equipe do Elefante, bora ver se agora a gente consegue essa vitória, deixa aqui pela lateral já vou mudar tudo, vamo mudar tudo pela lateral está ali, pronto, vou deixar assim funk, vamo ali contra a equipe do Elefante, bora ver se agora a gente consegue aí, pelo menos aí esses 3 pontos aqui lá, bora ver aí e essa aqui na funk, vamo ali contra a equipe ali do Elefante ó, muito certo a gente começou bem com o coach, falta nosso conseguido o empate e tomara que não continue assim, bora ver aqui ó a gente deu 7 contra 6 nossa, estamos muito melhor que a gente então ali com 67% ali de posse de bola time, bora melhorar aí nesse segundo tempo funk, vamo ali para esse segundo tempo ali, um a um contra a equipe do Elefante bora fazer uma mudança, bora botar aqui ó Rosales, bora mudar, não vou mudar no ataque não, no ultimável que eu mudei não deu muito certo, então vou deixar assim e vou botar aqui ó, a marcação e finalização vou dar aqui esse José Rodríguez aqui no time deixa assim, vou deixar aqui o combatidor aqui com ele é, vamo esparecer esse restante do jogo, um empate ali novamente se encaminhando, vai nossa, a galera já conseguiu levar o gol e é, perdemos ali para a equipe do Elefante, estamos mal muito mal, 3 empates e uma derrota ali contra a equipe do Elefante gente, a gente está mal demais aqui no campeonato só estamos fazendo cair aí depois da eliminação aí, da Copa aí da Copa de Rui contra a equipe do Real Madrid e a gente está muito mal vamos pegar agora a equipe do Atlético que está ali na zona de rebaixamento de jogo para ganhar, bora fazer esse jogo aí bora ver se aqui a gente não vai conseguir uma vitória nesse vídeo bora ver agora, vou deixar minha informação aqui ó no 4-4-2 oficivo, não deu muito certo a gente mudar ele no 4-4-2 deixa eu ver, vou deixar assim eu vou deixar João Pee ali mesmo ali, é funk vamos para o jogo leva aqui, não vou deixar Rosales aí no banco vamos vamos para o jogo ali contra a equipe deles, já que pelo meio é e esse é que lá, funk vamos ali contra a equipe ali, eu estou atleta cumpri o pau zero a zero por enquanto tem uma reserva ali ó, me unir ali da nossa equipe, nós vamos fazer São José ali, nós estamos 2 a 0 ali para a equipe, a gente está mal ela, não estamos jogando bem esse campeonato, essa lata final aí e a gente, eu acho que a gente está de sair daí da equipe do Atleta Bilbao, galera, eu não sei para qual equipe vou, eu vou eu só sei que eu vou para uma equipe, você viu aí uma proposta é que o senhor a equipe esteja na UEFA, galera, se esteja na UEFA a gente pode ir, time fora da UEFA não vou, então vou botar aqui resto aqui no time botar aqui Derek aqui no time também é, vou deixar assim, vou deixar aqui ataque total bora com tudo para cima da equipe do Atleta Bilbao ali, 2 a 0 ali para a gente consegue diminuir ali ó, o João Pico conseguiu fazer um empate, bora ali time bora conseguir essa vitória e a gente fica novamente mais um empate é normal, eu já estou sentindo para mim isso aí já é normal, já é normal aí para mim três empates no jogo quatro com esse aí agora, é fazer o que né, não deu para a gente nesse vídeo aqui, a gente está aqui ó em nono colocado ali com 35 pontos a diretoria ali não está gostando nada do que estão, do que estão vendo ali já está devendo ali 192 mil para a diretoria e a gente está mal demais aí no campeonato bora tentar melhorar aí nesse próximo vídeo ou quem sabe a gente já pode estar de sair daqui da equipe do Atlético não, do Atlético não, da equipe aqui ó do Malaga ali, porque ó a gente já jogou duas temporadas duas temporadas aí a gente jogou aqui ó também pela equipe foi aqui ó, deixa eu ver aqui para mostrar a vocês foi aqui contra a equipe pela equipe, a gente começou aqui na equipe 2017 na equipe do Atlético a gente conseguiu subir para a primeira divisão e jogamos ali ó, 31 jogos aí na equipe e se transferimos aqui ó na mesma temporada aqui para a equipe do Malaga lá que a gente quase que não consegue o acesso para o AlphaTB League e também ainda continuamos aqui ó nós estamos aí duas temporadas aí praticamente duas temporadas quase duas temporadas aí na equipe do Malaga mas não conseguimos nenhum troféu ainda a gente está muito mal aqui no Assembleia quase não conseguimos dar a série B mas não deu e aqui a gente brigou para não cair aqui e permanecemos ali na série aí depois a gente foi para o Malaga mas depois eles caíram e a gente ainda está aqui no Malaga aí brigando ali pelo G4 mas do jeito que está aí a gente está mal demais e vamos cair mais um pouco na tabelinha falta 25 jogos de fato há muitos jogos ainda eu sei mas acho que do jeito que a gente está aí a gente não vai conseguir não e o aderitor aí vai demitir a gente aí mais para frente mas bora tentar se segurar aqui levar aqui a equipe do Malaga aí até a final aí da temporada e depois a gente vai para outra equipe então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa a vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe na rede social galera e vejam seus amigos e até o próximo vídeo fui